Muito obrigado a V. Exª, deputado Roberto Brito, na certeza de que a Comissão Especial de Iniciativa V. Exª, que vai discutir o índice pessoal na área de saúde, é também um tema de grande importância, relevante, e que eu espero que nós possamos fazer um trabalho conjunto, Pacto Federativo, índice pessoal na área da saúde, para que nós possamos contribuir com a difícil situação que atravessa os municípios brasileiros. Antes de encerrar, eu quero aqui primeiro agradecer a participação de todos aqueles que vieram a essa Comissão Geral, para que nós pudéssemos aqui debater e, acima de tudo, aqui extrair posições importantes que vão nos auxiliar na nossa relatoria em relação ao novo Pacto Federativo, tema de fundamental importância para os municípios, a proposta com relação à partilha dos recursos públicos e, respectivamente, as obrigações, tanto para os municípios, para os municípios, para os municípios e para a União. Nós sabemos que os estados e os municípios, eles perdem posição cada vez mais na arrecadação tributária, na questão do ICMS, nas transferências do FPE, do Fundeb, enfim, nas transferências voluntárias, dos recursos do SUS. E seguem cada vez mais endividados. E, recentemente, o que a gente está acompanhando e com muita preocupação, é esse novo ciclo que os estados e os municípios recorrem, principalmente os estados, ao ciclo de empréstimos. É um ciclo de empréstimos que só faz rolar dívida, só faz com que essa dívida seja colocada para as gerações futuras, para os próximos administradores públicos, seja na esfera municipal ou seja na esfera estadual. Então, para reverter essa tendência de se apequenar, de se diminuir junto à federação, são necessárias e de fundamental importância mudanças estruturantes. Mudanças que nos ajudem a coacionar essa guerra fiscal e reformar o pacto federativo. Então, é preciso um novo sistema tributário, é necessário um novo equilíbrio federativo. Nós não podemos admitir que hoje, segundo o IBGE, mais de 45% dos 5.565 municípios do nosso país, eles vivem exclusivamente do FPM. E nós sabemos que boa parte desses municípios, os prefeitos hoje são mal pagadores de folha. Não porque eles não queiram, mal pela condição que hoje eles têm para poder pagar a folha. Prefeitos hoje que ficam felizes quando chegam no final do mês e conseguem pagar a folha em dia. E outros que nem conseguem fazer isso. Nós não podemos admitir que hoje nós temos aí boa parte dos municípios, mais da metade dos municípios do nosso país, que gastam toda a sua arrecadação do Fundeb somente com a folha de pagamento do magistério. Hoje tem municípios, como o caso de Nossa Senhora das Dores, no estado de Sergipe, que gastam 102% da sua folha do Fundeb, da sua arrecadação do Fundeb, melhor dizendo, com o pagamento da folha do magistério. Que eu entendo que é justo, os professores têm que ser bem remunerados, mas tem que existir uma contrapartida, um aporte financeiro por parte do governo federal. Então os prefeitos hoje reclamam que, embora a Constituição tenha ampliado as suas atribuições com a saúde, com a educação, hoje os municípios estão tendo responsabilidade, inclusive, com a questão do trânsito, mas as receitas não evoluíram. Hoje a União repassa o ônus, mas não repassa o bônus para os municípios e também para os estados. Então, sob essa ótica, queremos aqui parabenizar a iniciativa do deputado Eduardo Cunha de trazer esse debate aqui à Câmara Federal, com a instalação logo mais às 14h30 da Comissão Especial, que vai tratar do Pacto Federativo, sem sombra dúvidas, um dos temas mais importantes dessa legislatura, e que o deputado Eduardo Cunha, portanto, ele cumpre aquilo que ele se comprometeu durante toda a sua campanha presente da Casa. Pautar aqui as matérias de interesse da sociedade brasileira, eu entendo que o Pacto Federativo é interesse não só dos municípios, não só dos estados, da União, mas também de toda a sociedade brasileira. Então, declaro, portanto, encerrada essa comissão geral, para que nós possamos logo mais instalar a comissão especial que vai tratar do Pacto Federativo. Está encerrada a sessão. Agora em Brasília, uma hora e dois minutos, está encerrada, portanto, esta comissão geral que discutiu o Pacto Federativo e a distribuição de recursos públicos e de obrigações entre União, Estados, Municípios e o Distrito Federal. Lembrando que daqui a pouco, agora à tarde, será instalada uma comissão especial para analisar exclusivamente o Pacto Federativo, e que vai realizar audiências públicas em todos os estados do país para debater esse assunto. O presidente dessa comissão será o deputado Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, e o relator será o deputado André Moura, do PSC de Sergipe, esse deputado que acaba de encerrar a comissão geral.